O narcisista vai atrasar a sua vida. Ele vai fazer você perder importantes oportunidades. Olá amigos. Olá amigas. A você que é sobrevivente de abuso narcisista. A você que infelizmente ainda sofre com este grande e terrível mal nas mãos de um abusador. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de reflexão e luz. Fiquem atentos a nossa mensagem, pois talvez ainda há tempo de evitar um mal maior. Aproveite para fazer a sua inscrição no canal se você está chegando agora. A todos peço que deixe o seu like e o seu valioso comentário. No conteúdo vou estar falando sobre a triste intervenção que o narcisista causou, ou no mínimo tentou causar na sua vida. O narcisista fez você abandonar as suas coisas para segui-lo fielmente, sem qualquer garantia de uma vida plena e feliz. Apenas existiram promessas. Mas na realidade o abusador buscou meios para te destruir e estacionar a sua vida por completo. Um período perdido da nossa vida, onde tudo apenas se projetou, mas se acabou como cinzas jogadas ao vento. Quando o narcisista dá início a um relacionamento com alguém, a vítima passa a ser uma carta marcada dentro do seu jogo. Pronta para receber todo e qualquer tipo de abuso e infinitas manipulações. Eles entram e permanecem em nossas vidas simplesmente para nos destruir e acabar com o nosso potencial. Quando estamos com o narcisista nos tornamos em pessoas indecisas, nervosas, ansiosas e tomadas pelo medo. O narcisista vai desvalorizar a nossa capacidade para que passemos a não mais dar valor também. Tal indecisão e medo nos tornam capaz de executar coisas simples e acabamos por abandonar, ideias e projetos que antes tanto valorizamos, e que estavam em nossos planos. Muitas vítimas de narcisistas adquirem a síndrome do pânico, passando a ter medo de dirigir seu próprio automóvel por exemplo. A pessoa vai criando um grau de extrema inferioridade, preferindo se recuar de tudo por medo de errar. Os efeitos dos abusos não vão afetar somente o campo amoroso e afetivo da pessoa, mas sim, todas aquelas ligadas ao desenvolvimento social, profissional e também produtivo da vítima. A vítima passará a se sentir cansada e incapaz de assumir novas propostas caso surgirem. Muito comum a vítima abandonar seus estudos em função do narcisista, perdendo totalmente o interesse em tudo. Outras abandonam até mesmo o emprego ou não têm coragem de assumir uma proposta de promoção que surgir dentro, da empresa. Se enxergam incapazes de crescer e investir em novas experiências. Muitas abandonam tudo e mudam de cidade para ficar mais próxima do narcisista. O abusador vai criar uma dependência no outro de forma que a pessoa não consegue fazer quase nada sozinha. Eles roubam a nossa energia para nos tornar impotentes e dependentes dentro de um ciclo vicioso e interminável. Dentro deste jogo de achatamento emocional e de um conceito negativo de si própria, mergulhada na falsa ideia de que ela não existe sem o narcisista, a vítima vai perdendo oportunidades, seja profissional, familiar e até mesmo poderá perder a oportunidade de estar conhecendo novas pessoas e quem sabe, um amor de verdade que faria ela crescer. Podemos afirmar que o período que passamos com uma pessoa narcisista foi, todo perdido, sem prosperidade e estacionado também emocionalmente, pois perdemos a capacidade de raciocinar e separar o que é bom para nós. Uma experiência comparada a um estado de coma existencial profundo, um verdadeiro apagão das nossas capacidades e habilidades, onde perdemos o interesse e o domínio daquilo que queremos. Quando estamos com a pessoa narcisista é o mesmo que se estivéssemos, passado uma procuração ao abusador, com reais poderes para guiar os nossos passos, dando o rumo que ele bem entender. Eles nos afastam dos nossos familiares, dos nossos amigos e até mesmo nos afastam de nós mesmos, pois ficamos irreconhecíveis. O pior é que aceitamos as condições impostas pelo abusador com naturalidade, encarando como um bem para nós. Por isso que, quando o descarte chegar, seremos tomados de tanta surpresa e perplexidade, pois não temos onde ou em quem nos apegar daí por diante. Acabamos nos isolando das pessoas, colocando o narcisista como algo muito bom e insubstituível, o qual perdemos por algo que poderíamos ter feito. Assim será sempre a convivência com uma pessoa narcisista. Vamos viver para ele deixando nossas coisas de lado e perdendo oportunidades sempre, uma em cima da outra. Mas é justamente esta a principal intenção da pessoa narcisista, destruir com as suas forças, parar você no tempo para quando ele te abandonar, ter a certeza de que você esteja despreparado ou despreparada para continuar sem ele ou sem ela. Por isso que os narcisistas se revoltam tanto quando percebem que a vítima conseguiu se reerguer rapidamente. Ver você se dando bem após, descarte e alcançando novamente o sucesso significa a morte para o abusador. Ele vai julgar que seu plano falhou e isso é tudo que o narcisista mais detesta. Portanto amigos, sabemos muito bem do quanto é difícil quando saímos de um ciclo de abusos desta natureza. Mas fica o nosso conselho. Tente reunir o máximo de forças e procure se reerguer, buscando novamente pelas oportunidades e não mais perdê-las. Esse sem dúvidas será o maior troco que você poderia dar ao narcisista. Mostrar que você está bem e prosperando distante dele ou distante dela. Felizmente os narcisistas são uma minoria, restando uma grande maioria de pessoas de bem e comprometidas com a verdade. Perdemos grandes oportunidades, mas nos restou aquilo de mais precioso. A nossa vida é a vontade de continuar pelo caminho, da paz e do verdadeiro amor. Obrigado por assistir. Deixe seu like e o seu comentário. Compartilhe se você gostou do conteúdo. Reflexão em luz sempre com você trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta. Fui. 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 Fui.